I can stay awake just to hear you breathing Você tá tentando cantar rasgado e tá machucando a sua voz? Então assiste esse vídeo até o final que eu vou te contar os três principais erros que você pode estar cometendo. E o terceiro é o principal deles. Why do they heal me when I say... Beleza, eu sou o Thiago Lopasso, professor de técnica vocal. Tô iniciando esse canal pra mostrar pra vocês que dá pra cantar com técnica sem machucar a sua voz. Então vamos lá. Qual que é o primeiro erro que você pode estar cometendo? Você pode estar prendendo toda a sua musculatura. Então vamos tentar corrigir isso. Dá uma relaxada no seu pescoço, sabe? Dá uma relaxada. Faz uma espécie de L com a mão. Coloca aqui como se fosse uma alavanca pra você entender que você não pode baixar o pescoço. Aqui assim, ó. Isso faz mal. Você não consegue conversar desse jeito. Né? Não tá pra conversar desse jeito. Então o que você vai fazer? Você vai relaxar o seu pescoço dez vezes pra um lado, dez vezes pro outro. Bem relaxado. Relaxa a sua musculatura. E esse é um dos principais erros que você pode estar cometendo. Pensa comigo. Você vai cantar rasgado. E você já pega e já comprime toda a sua musculatura. Pronto. Não canta mais. Não dá. Por quê? Porque a gente tá comprimindo todo o nosso aparelho vocal. O segundo erro que você pode estar cometendo é em relação a mandar muito fluxo de ar. Vamos pensar no nosso aparelho vocal, no nosso aparelho respiratório, como algo que envia uma certa quantidade de ar pra gente, pra que a gente possa cantar. Então o que você vai fazer? Você vai fazer um... Treina como se você estivesse esvaziando o pneu de um carro. É bem tranquilo. Deixa isso de forma bem contínua. E toda vez que você treinar, você começa do mais forte até o mais fraco. Olha. Tenta fazer isso pelo menos umas três vezes por dia, que com certeza a sua voz vai mudar e você vai me agradecer muito no final. Agora vamos lá pro terceiro e último erro que você pode estar cometendo. Pensa comigo. Nós temos as nossas cordas vocais. Elas são a produção do som. Então o que a gente precisa fazer? Deixar toda essa parte livre pra que ela funcione normalmente. O drive não é produzido na prega vocal. A prega vocal vibra normalmente e nós temos duas musculaturas um pouquinho acima da prega vocal que se unem. e quando elas se unem, elas formam um tipo de... Pensa numa bexiga, tá? Pensa numa bexiga. Você tem a prega vocal na parte de baixo. Na hora que você solta o ar, aquela partinha de cima vai fazer... Certo? Ela vai fazer toda uma vibração. É esse controle sem tensionar que vai fazer com que você consiga cantar esse drive que você tanto almeja sem machucar a tua voz, tá? Olha lá. A voz limpa. Você tensiona um pouquinho e vai transformando esse drive. Um drive bem clean. Até você conseguir dominar, você começa devagar pra não machucar a tua voz, tá? Você começa a tensionar e quando eu digo tensão é uma tensão controlada, tá, gente? Relaxa essa musculatura aí. Deixa o corpo mandar as coisas pra você. Não tensione. Comece em notas mais graves. Então, quando você for cantar, vamos pegar, ó. Vou cantar aquela mesma música do começo, só que agora de uma forma limpa. I could stay awake Just to hear you breathing Tá, agora eu vou rasgar um pouquinho, ó. I could stay awake um pouco até mais do que devia. Just to hear you breathing Então, gente, dá pra cantar com drive, dá pra cantar rasgado sem machucar a sua garganta. Eu vou deixar uns exercícios pra você fazer. Os exercícios estão no meu grupo fechado do Facebook, o grupo Cantar com Técnica e você vai ser muito bem-vindo. É só pedir pra participar que é gratuito. Mas eu peço só uma coisa pra vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e marca um amigo que você sabe que precisa aprender essa técnica. A gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço! tchau, 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 tchau Tchau.